Vou colocar um óculos, né, pra dar uma disfarçada nisso aqui, mas... Olha o que chegou para mim, peraí, vou abrir, ó, é muito bom, o cheiro é muito bom também, eu adoro, toda vez que eu tomo sol eu uso. Um recadinho nesse estado, isso daqui, tenho certeza que chegou pra... porque eu e a Priscila já ganhamos a viagem pra Austrália, entendeu? Ainda não sei o resultado, mas... Gente, olha esse tênis que lindo, sério, eu amo essa loja, lindo, sério, obrigada. E esse, que lindo também. E é leve, muito lindo, não vejo a hora de usar. Meu, ó, gente, se liga, olha isso. Eu tenho esse pompom aqui, maravilhoso, gostosinho, ai, muito... E ele tá pendurado na minha bolsa, e toda vez que eu olho pra ele eu lembro da Priscila, por quê? Porque quando a gente foi pros Estados Unidos, eu comprei um pompom desse, e ele custava, acho que 30 dólares. Só sei que a Priscila me zoa até hoje por causa do bendito pompom, e aquele pompom que eu comprei lá quebrou, isso daí é novo. E eu vou comprar mais pompom, entendeu? Porque eu gosto de pompom. Que bom. Fui, ó, já do mestre. Nossa, tô até sendo manipulada aqui, induzida a cantar. Gente, deu uma intrusa no ônibus! Terceiro, dê a pista! Meu aparelho caiu na terra. Muito bom.